Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como salvar e carregar aqui no emulador SNES 9X em qualquer jogo Tá, quem tá acostumado com emulação eu sei que esse procedimento aí, essa videoaula é ridícula por tão fácil que é Tá, mas eu tô recebendo muitas perguntas no meu canal de pessoas que às vezes não tá tão familiarizado com emulação Aí pra gente não ficar respondendo toda vez que alguém pergunta, eu pego e passo o link do vídeo Assim ambos saem ganhando, eu que vou ganhar mais visualizações e a pessoa que pergunta Então me desculpem aí quem já tá craque na emulação fazer esse jogo aí, fazer esse jogo, fazer este vídeo aí Tá, então vamos dar procedimento aqui Pra vocês terem uma ideia de quão simples que é, vocês vão aqui ó, em File, Save Game Position Aí você escolhe um slot aqui, você tem slot 1 até o slot 9 Tá, se eu escolher no 1 ele vai salvar no 1 Aí pra você carregar, por exemplo, vamos sair daqui com uma área daqui, vamos lá pra uma outra área Agora se eu for aqui, por exemplo, em Load Game Position E colocar aqui, colocar aqui slot 1 Ele volta lá ó Entendeu? Eu posso fazer isso também Eu posso usar mais slots pra poder salvar, vamos salvar aqui no 2 agora Tá Vamos fazer mais um save aqui no 3 Beleza, agora eu tenho 3 lugares salvos Agora eu posso vir aqui ó, Load 1 Load Game Position slot 1 Ele vai tá aqui Load Game Position slot 2 Ele vai tá aqui E no slot 3 ele vai tá no último lugar que a gente salvou Repare Legal né O bom do emulador é que dá pra você fazer isso Entendeu? Você não precisa, nem no jogo, a gente tem que chegar até um certo lugar pra você poder salvar Aqui no mar, acho que é nos castelos Depois que você passa o chefe aí que você salva Então aqui pelo emulador a gente pode salvar em qualquer ponto do jogo, qualquer hora Eu recomendo que vocês usem 3 slots ou mais Porque as vezes pode acontecer que você vai salvar e você salva a hora que tá morrendo Daí você acaba perdendo o lugar ali que você salvou Então se você salvar mais lugares você pode usar outro slot pra poder recuperar o jogo Aqui além de você poder vir aqui Pelo caminho mais longe você pode também utilizar o atalho Por exemplo, se você utilizar o F2 Ele vai carregar O F1 tá aqui Se eu apertar o F2 Ele vai pra cá E se eu apertar o F3 Ele vai aqui Pra eu salvar usando teclas de atalho Eu utilizo o Shift mais os Fs Por exemplo, o Shift F1 ele salva no slot 1 O Shift F9, por exemplo, ele vai salvar no slot 9 Vamos salvar aqui no 4 pra vocês verem Vamos sair daqui Vamos lá no Aqui por exemplo, vamos salvar aqui no slot 4 Então vou segurar o Shift e Apertar o O 4 Tá Vamos salvar aqui no 5 Vou segurar o Shift e vou apertar o F5 Agora por exemplo, se eu apertar aqui o F4 Por exemplo, ele carrega daqui Se eu apertar o F5, carrega dali Se eu apertar o F1, ele volta lá Daqui do lugar que eu tava Entendeu? 2 aqui 3 Entendeu? É isso aí pessoal Então não tem segredo nenhum Espero que vocês tenham gostado Quem não sabia aí Dê um like pra ajudar E até o próximo vídeo É isso aí É isso aí É isso aí Obrigado.